E pra acompanhar como foi o dia dos presidenciáveis, Carolina Abelin de volta. Carol, conta pra gente agora como foi a agenda dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Ciro Gomes do PDT e também de Filipe Dávila do Partido Novo. Sim, Lívia, vamos lá. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu aqui na capital paulista, num hotel com governadores e também ex-governadores com o objetivo de discutir o tema segurança pública. Na discussão aí, temas como o Estatuto do Desarmamento, que Lula defende o retorno, também falou sobre maior integração com outros países, países vizinhos pra combater o narcotráfico e também maior integração com as polícias dos estados na intenção de criar um sistema único de segurança. Vamos ouvir. É o SUSP, um sistema único de segurança pública, que vai incluir o Ministério Público, vai incluir a Defensoria Pública e vai retomar o programa, o PRONASSE. E, sobretudo, dentro do PRONASSE, retomar as bolsas que a gente tinha para melhor formar os policiais. Também, a gente vai criar um comitê científico para a estruturação da segurança pública com planejamento, metas e avaliações. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, participou do mesmo evento que o presidente Jair Bolsonaro, esse que foi promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço. Na ocasião, no discurso, Ciro falou sobre a proposta que tem, que é de criar um novo Código Brasileiro do Trabalho, de reunir empresários e representantes dos trabalhadores para criar este novo Código, uma vez que, segundo o Ciro, a CLT está, de fato, defasada. Ela já não atende mais o mundo moderno do trabalho. Porém, a reforma trabalhista que foi feita na visão dele trouxe algumas distorções que precisam ser corrigidas. Vamos ouvir. Então, o que é que eu pretendo fazer? Eu quero fazer um novo Código Brasileiro do Trabalho. Esse novo Código Brasileiro do Trabalho começa com algumas obviedades. A velha CLT, que prestou enorme serviço historicamente, não compreende mais o mundo das tecnologias digital, home office, teletrabalho, sabe, informalidade, aplicativos. Ela não entende mais isso. Ok, então, muito obrigado pelo belo serviço que prestou. Pode se aposentar. Porém, a ideia de que nós temos que desregulamentar o trabalho é um equívoco estratégico mortal. A renda do trabalho no Brasil está hoje no menor valor da série histórica. Isso explica por que a depressão econômica brasileira está assim. Por quê? Porque 60% do PIB brasileiro, quando cresce, cresce puxado pelo consumo das famílias. Felipe Dávila do Novo passou o dia concedendo entrevista a veículos de comunicação. Entre eles, foi um entrevistado do programa Pânico, aqui na Jovem Pan, e ele ainda repercutindo o primeiro debate entre os presidenciáveis, teceu críticas aos adversários. Vamos ouvir. Achei duas coisas. Achei que a gente, primeiro, perdeu uma chance muito importante para falar sobre as coisas importantes do futuro do Brasil. A gente fica naquela debate do passado, né? Ei, briga, o passado, o corrupto, não. É isso aí, cara. As pessoas querem saber como é que vai botar dinheiro no bolso, como é que vai ter trabalho, como é que a economia vai voltar a crescer, como é que as coisas vão melhorar. Então, assim, eu acho que a gente, num certo sentido, perdeu um horário nobre para estar discutindo... Proposta. Proposta. Daqui pra frente, o que vai acontecer. O passado a gente já sabe. Vamos, então, repercutir essas agendas de presidenciáveis com os nossos comentaristas. Começando com você, Miguel Daúde. Quero que você fala rapidamente sua análise a respeito dessas falas de Filipe Dávila, que concedeu entrevista aqui no programa Pânico da Jovem Pan, criticando a postura de alguns candidatos. A mesma crítica que foi feita essa semana por Simone Tebbit, de que muito se discutiu picuinhas, disputas políticas e pouco se falou de propostas, e já trago também para a discussão a defesa, a criação de um novo Código do Trabalho, um novo Código Brasileiro do Trabalho, que foi uma defesa, uma proposta feita pelo candidato Ciro Gomes, que se mostra contra a reforma trabalhista, segundo ele, com grandes distorções, que foi aprovada em 2016 no governo do ex-presidente Michel Temer. Essas duas agendas, para você falar com a gente sobre elas. Bom, começando pela do Dávila, ele precisa entender que a característica e a forma do debate se tornou praticamente impossível de você colocar os planos, porque você começa o debate com uma provocação. E essa provocação acaba levando a essa condição que nós vimos no debate. Então, portanto, não seria por esse modelo que se poderia discutir as propostas de governo, que a gente sabe que o Brasil sempre se pautou por não ter os candidatos, os partidos, não ter um projeto. Se você pegar um deputado, candidato a deputado de qualquer partido e perguntar para ele qual é o projeto do seu partido, ele não sabe dizer. Então, portanto, eu acho que o debate realmente você não tem outra situação, outra realidade que essa. Agora, o Ciro Gomes tem que entender que não adianta você fazer um novo Código do Trabalho. O que você tem que mudar é a legislação trabalhista em relação ao custo hoje de você manter um trabalhador. Você é para admitir um trabalhador e para demitir um trabalhador e viabiliza qualquer negócio. Então, se o Brasil quiser realmente crescer, quiser ter sustentabilidade e dar uma distribuição de renda adequada ao brasileiro, ele teria que fazer uma reforma tributária em que estaria incluído uma reforma trabalhista no sentido de você reduzir a carga de impostos do trabalho que você tem que ter para manter um empregado. Então, portanto, eu acho que não é com o Código que você vai resolver e sim com medidas fiscais para diminuir o custo para as empresas de um trabalhador. Constantino, volto com você aqui na proposta do candidato do PT, Lula, que falou hoje na recriação do Ministério da Segurança Pública. O que acha dessa iniciativa, Constantino? Ela vem somada ali à defesa desarmamentista do candidato da extrema esquerda, que não se importa muito com bandidos armados. Então, de novo, o desarmamento de cidadãos de bem não funciona. Torna os marginais mais ousados. Enquanto a recriar o Ministério da Segurança, dividindo com o da Justiça ou não, enfim, isso é uma discussão mais administrativa, mais burocrática. O que importa é a visão que se tem para combater o crime. E no caso de Lula e do PT, certamente não é endurecer os marginais e diminuir a impunidade. Não é essa a visão deles. Eles estão naquele discurso à contramão. A letalidade policial, o bandido tratado como vítima da sociedade, e isso não ajuda em nada na questão da segurança pública. Enquanto ao Ciro Gomes e a questão do trabalho, uma notinha de rodapé só. Ciro Gomes, outro dia, estava elogiando o ditador, são assim nossos democratas à esquerda, o ditador Getúlio Vargas. E a CLT, inspirada na carta dela ao Voro, de Mussolini, ela é esse legado maldito que nós temos aí dos trabalhistas no Brasil. E Ciro Gomes, ele defende esse legado. Mais algumas agendas de presidenciáveis para você. O candidato constituinte Eimael, da Democracia Cristã, se reuniu com lideranças na sede do partido em São Paulo. Leonardo Pericles, da Unidade Popular, cumpriu agenda em Minas Gerais, onde gravou vídeos para a campanha eleitoral e fez panfletagem na porta da UFMG. Pablo Marçal, do PROS, gravou materiais para a sua campanha e fez uma live no YouTube. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevistas nesta terça-feira. Soraya Tronic, do União Brasil, participou de um encontro com entidades do comércio e serviços em Brasília. Vera Lúcia, do PSTU, participou de plenária e fez panfletagem com militantes do partido em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Roberto Jefferson, do PTB, segue impedido de cumprir agenda pública por decisão judicial.